Com esse período de chuvas intensas aqui em São Paulo, muitos clientes têm entrado em contato com a gente perguntando sobre cases rígidos. E esse é um tipo de proteção que a gente precisa ter antes do pior acontecer, tipo seguro de equipamento mesmo. Então pensando nisso, hoje eu trouxe mais um vídeo sobre hard cases pra vocês. Independente de onde você mora, se tá chovendo ou não, sempre é bom prevenir do que remediar. Aqui eu tenho três modelos pra apresentar pra vocês, mas entrando no nosso site e procurando por case rígido, você encontra todos os modelos com diferentes tamanhos e suportes pro seu tipo de equipamento. Seja ele de foto, vídeo, áudio, iluminação ou outro tipo de equipamento de valor alto. No nosso canal do YouTube também a gente fez outros vídeos sobre hard cases. Inclusive no começo do ano passado eu fiz um teste de resistência com esse mini hard case aqui, que é bem pequenininho e já vem com uma espuma modeladora pra você colocar acessórios indispensáveis e que tem peças pequenas mesmo, tais como gravadores e microfones sensíveis. Já esses dois tem tamanhos diferentes, mas vem com o detalhe da rodinha, pra você que precisa transportar o seu equipamento constantemente. Eles são os modelos mais procurados aqui da loja. Mas assim, os hard cases não se limitam à proteção de equipamento de audiovisual. Muita gente vem procurar hard case pra proteger itens de valor sensíveis ao transporte. E como eles vêm com essa espuma modeladora, fica fácil encaixar qualquer coisa neles. E todos esses cases rígidos são a prova de choque, a prova d'água e a poeira também. Então se você precisar transportar seus equipamentos numa emergência, ele vai ser seu maior aliado sem dúvida alguma. Mas se você não transporta seu equipamento tanto assim, mas quer manter tudo protegido e organizado, o hard case também ajuda muito. Inclusive tem vários estúdios que eu acompanho na gringa e que mantém seus equipamentos sempre guardados e organizados em hard case. Pra adquirir o seu já sabe, é só entrar no site e procurar o que melhor se encaixa na sua necessidade. Se você curtiu esse vídeo, é só deixar o seu like e comentar pra dar aquela moral no nosso trabalho e seguir a gente também nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.